Música 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 E aí Por favor, vovó E aí, tá vendo? É, meu irmão, o Léo Santana com o apresentador hoje aqui Vamos colocar o ponto, Léo? Privilégio pra poucos Espera aí, fala nesse... Ela vai falar com você nesse... Léo, tá me ouvindo? Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Eu tô pequena aqui Eu sei que sou maior que todo mundo Oi gente! Música Música Eu vou saber quem ele vai falar Música Ele vai querer vir aqui Música Oi! Toda vez que você for falar com ele Vem um pouquinho mais pra cá Porque aí ele põe vocês dois Vem aqui, né? Vem aqui Aí você brinca com ele Mas isso eu fico aqui, né? Você pode usar essa câmera pra você também Vem aqui A intenção Vai ser bacana Agora é mais tranquilo Que ainda eu tô como artista, né? Depois que vai como apresentador Aí já é outro assunto Vai dar tudo certo Então é isso Eu vou falar a pergunta no ponto pra vocês E a gente vai começar Música Fica legal, hein gente? Música Fazer como se eu fosse o Mel Santana A entrada é triunfal Música 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 Aí eu pego você e vou pôr aqui O lugar onde você vai assistir O quadro Vai fazer o quadro todo Com o... Com o Aguinaldo do teu lado É aqui Você chama o Aguinaldo Aguinaldo vai ficar aqui do teu lado E aí é papo com ele aqui Papo com eles aí TP Vai virar aquele É... Tensão total Tem que botar uma quebradeira aí, papo Música Obrigado, gente, obrigado Beijo Estamos de volta com o programa Eliana Vamos quebrar tudo Eliana, agora é com você Segue daí Eliana, agora é com você Segue daí Você não é de outra televisão? Da pena Segue daí Da pena? Você é por aqui, meu Deus do céu Se você não é de outra Você não é de outra emissora? Ah, fica à vontade aí, jogador Arrasou Obrigadão, Leão Valeu Obrigado, gente Que escuta a minha cabeça Obrigado, obrigado, obrigado Show de bola Olha aí Deu pra ser legal Vamos ver a nota A nota da diretora aí A Eliana pode assistir Obrigado, galera Fiquem com Deus Até a próxima, se Deus quiser Obrigado pelo respeito Carinho de sempre aí Vocês são dez Valeu Para de treinar Tô com vergonha, cara Tô tremendo aí Tomou-lhe um toco, menino, Rodrigo Ó, Eliana, é demais o teu programa Fica grávida mais vezes que eu venho Você filmou uma caída? Você filmou que eu quase tropecei Eu fiz assim, ó Mua Tchau 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 Tchau